Comemoram-se hoje 43 anos da libertação dos presos políticos detidos na Fortaleza de Peniche. Este Governo decidiu firmemente preservar o valor simbólico da Fortaleza na luta pela liberdade e pela democracia e suster a degradação física deste monumento nacional. Escolhemos esta data e este local para reforçar este valor simbólico. O que vamos fazer? Primeiro, o Governo decidiu criar na Fortaleza de Peniche um museu nacional dedicado à preservação da memória da luta contra o fascismo e a ditadura e à afirmação da liberdade e da democracia. Em segundo lugar, o Governo decidiu lançar um programa completo de recuperação patrimonial da Fortaleza e do Pano da Muralha impedindo a sua degradação e permitindo a sua fruição pelos habitantes de Peniche e por todos os visitantes de Peniche. O espaço da Fortaleza se exporá ainda de outras valências a definir com a autarquia de Peniche, quer de apoio ao museu, quer de novas intervenções, quer do estímulo da economia local e contamos aí com, evidentemente, com a cooperação da Câmara Municipal de Peniche. O projeto será apresentado pela Direção-Geral do Património Cultural, mas será permanentemente articulado com a Câmara Municipal de Peniche. A Câmara Municipal de Peniche